Olha essa notícia aqui de governador Valadares, um homem foragido da justiça pediu para algumas pessoas que passavam pela rua Pascoal de Sousa Lima, no bairro Vila Bretas, um favor inusitado. Qual? O de ligar para a polícia e solicitar uma viatura. Sem entender o que realmente estava acontecendo, o homem explicou que desejava ser preso. O detento alegou que havia recebido o benefício da saída temporária, contudo, não retornou na data determinada pela justiça. A PM então foi acionada e entregou o homem na delegacia de polícia civil para os demais procedimentos que ele fosse encaminhado de volta à unidade prisional. O indivíduo tinha saído da penitenciária há uma semana e não retornou. Demeroso pela sua própria vida, ele estava receoso de ser procurado por outros desafetos, procurou um lojista e pediu para ligar 190. Foi acionado 190 e realmente ao chegar lá no local foi confirmado o mandado de prisão que ele mesmo tinha se manifestado. E agora nós encerramos aqui o corrente da delegacia, ele tinha passagem por tráfico de drogas e porte legal de arma. Não é aqui da cidade, é de fora, mas deverá retornar para a penitenciária e cumprir o restante da pena. E aí Obrigado.